Boa noite a você, Vinícius Henrique, boa noite a toda a equipe da TV Arapuã, a TV que a gente faz, a maior audiência no sertão da Paraíba, boa noite Cacau, esse cara que eu devo muito a ele, Cacau, meu professor. Olha, Vinícius, o fato, esse fato de estupro contra essa jovem aconteceu dia 12 de outubro aqui em Pombal, segundo as informações da polícia, né, essa jovem ela tem 21 anos, esse caso a gente trouxe até aqui na programação da TV Arapuã, segundo ela, ela estava passando na rua quando esse homem, né, convidou pra ir até a residência dela, segundo ela, e, segundo as informações, ele tinha colocado, é, uma, um remédio na bebida dela, né, e ela tinha acabado, tomado esse remédio e ficou, é, um pouco desacordada e, segundo ela, o homem tinha usado e abusado dela aqui em Pombal, dia 12 de outubro, esse caso aconteceu dia 12 de outubro, né, e a polícia ficou investigando o caso, né, e agora há pouco, os policiais civis da delegacia e da da primeira, da primeira delegacia e da segunda delegacia de Pombal, conseguiram cumprir um mandato de prisão contra esse homem acusado desse estupro contra essa jovem. Aqui foi um fato que chamou a atenção do sertão da Paraíba e principalmente aqui da cidade de Pombal, porque o crime, né, é, foi uma coisa horrível, né, o homem dopou a jovem, né, segundo a, 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 a jovem, ele dopou a jovem, né, dopou a ela e usou e abusou dela, dessa jovem, ela tem 21 anos e agora há pouco o grande trabalho da polícia civil de Pombal, tanto a polícia civil de Pombal, a delegacia, a primeira delegacia, a segunda delegacia, deu cumprimento ao mandato de prisão contra esse homem. Ele encontra-se nesse momento aqui na delegacia, tá certo, tá sendo suspeito do caso, vai ser ouvido pelos delegados plantonistas e a gente vai aguardar passo a passo dessa informação. Como eu já falei, Vinícius, o fato foi de uma grande repercussão aqui em Pombal, né, o fato foi de uma grande repercussão. Alguma pergunta aí, Vinícius? Então, ele já está preso, agora fica aí em Pombal ou é recambiado pra um, uma outra cadeia? Não, aqui em Pombal, aqui em Pombal, cidade com mais, é, com 35 mil habitantes, tem uma cadeia aqui na cidade de Pombal, a gente vai aguardar os procedimentos, né, eu acho que deveria passar pela audiência de custódia pra saber se ele vai ficar preso ou vai ficar solto. Mas foi um crime lamentável, Vinícius, foi um fato lamentável, né, a jovem, essa semana, ela falou aqui com algumas emissoras de rádio, contou como foi, né, o cara pegou, usou a bebida, usou, botou remédio na bebida dela, segundo ela, né, e, é, deixou aí ela, a jovem, é, desacordada e teve relações com ela. Ela, a jovem, inclusive, passou dois dias no hospital internada, descontrolada, né, e ela está passando uma situação muito difícil, muito envergonhada, uma jovem de 21 anos, e agora a polícia civil aqui de Pombal, é, deu aí esse cumprimento. Ô, Vinícius. Muito obrigado, valeu, valeu, viu? Ô, Vinícius. Tem mais novidade, mais novidade, diga aí. Ó, olha, tem mais novidades, aproveita aqui, eu quero deixar meu Instagram, João Alencar Pombal, as pessoas que me acompanham aí, me seguem no Instagram, João Alencar Pombal, e meu telefone, eu vou deixar aqui, pra quem quiser, é, ligar pra mim, pra pedir, é, pra gravar informações pra TV, é, 9982-2468, 9982-2468, qualquer fato no setor, no sertão, pode entrar em contato comigo que eu vou gravar. Aí em Catolé, São Beto, Souza, Cajazeiras. Ontem aconteceu também aqui em Pombal, uma tentativa de homicídio, um jovem, é, ele foi balear com dois disparos de arma de fogo aqui no bairro Gospereiros, em Pombal. O jovem estava sentado, é, próximo à residência, quando foi surpreendido por dois homens que estavam à morte, atirou contra esse jovem, disparatigiu o tórax e as costas desse jovem. Ele foi socorrer para o Hospital Regional do Pombal, chegou, e, é, consciente e orientado, passou aí pelos atendimentos do Hospital Regional do Pombal, está bem, graças a Deus. Então, essas são as informações que a gente tem do setor policial aqui em Pombal, o repórter João Alencar tá cobrindo toda a região, Souza, Cajazeiras, São Beto, Catolé. É só ligar, 9982-2468, que o repórter João Alencar chega, porque, ó, eu tô de olho, Venício! Muito bem, muito bem, valeu, aí achou, viu, conhece toda aquela região, então, é notícia acontecendo, ele informando, né?